Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a Palavra de Deus para este sábado, dia 18 de julho de 2020, está no Salmo 86, versículo 7. Senhor, no dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Queridos, nós estamos num tempo muito difícil, tempo de grandes tensões na alma, nos relacionamentos, relações difíceis dentro e fora de casa, no trabalho, na comunidade, na sociedade e no mundo. São muitas as angústias que cercam, que rondam o nosso coração. Há muitas pessoas aflitas, há muitas pessoas depressivas, ansiosas, há muitas pessoas com medo do amanhã, pessoas amarradas, acorrentadas por vícios terríveis. Mas, o Senhor sempre ouve quem clama por socorro no tempo da angústia, pois Deus nos dá paz, vitória em meio a este momento. As muitas dificuldades podem até nos angustiar, mas, quando pedimos ajuda a Deus, Ele muda a situação. Na angústia, aprendemos a depender totalmente do Senhor, reconhecendo que, sem Ele, nada podemos fazer, pois Ele nos ama e não nos abandona. Assim, podemos dizer que, você vence a angústia pela fé, pois ela é esta bússola que vai guiar você no mar revolto da vida. A fé é esta bandeira que vai tremular em caminho, dando direção à sua jornada. E quando você põe a sua confiança em Deus e no seu Filho Jesus Cristo, tudo é transformado. Não é possível viver em paz neste mundo de guerra e turbulência sem fé. Mas, eu não estou falando em fé na fé, eu não estou falando em fé na religião, eu não estou falando em fé em você mesmo, na sua ideologia. Hoje em dia, eu estou falando de uma fé específica na pessoa de Jesus Cristo. É quando você confia nele, é quando você crê nele, é quando você faz dele o seu Deus, o seu refúgio, a sua fortaleza, a razão da sua vida e que você é consolado, porque temos, temos e teremos problemas e enfrentaremos desafios. Mas, queridos, para vencê-los, o Senhor nos ensina como nos comportar, como agir na hora que os problemas e desafios aparecerem. Nos ensina que devemos confiar e não ter medo. Quando vencemos o medo e permanecemos numa condição interior de paz, a presença e o poder de Deus se manifestarão. Note que Deus fez uma promessa de não sermos destruídos pelos problemas. Assim, não se esqueça que, sempre que a fé opera, vai nos levar a um descanso interior, que é a certeza do agir de Deus, a ponto de não sermos mais preocupados com adversidades. Amém? Muito obrigado, mais uma vez, pela agradável companhia. E não se esqueça, se possível for, deixa o like neste vídeo, se inscreva no canal para você que ainda não é inscrito e compartilhe ele com seus amigos, com seus familiares. Sinta-se à vontade também para deixar o pedido de oração nos comentários, pois sempre estaremos orando por você e sua família com muito respeito e carinho. Há-se um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine e até o nosso próximo encontro aqui no canal, se assim, Deus permitir. E um ótimo dia! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho